Olá, meus amores! Pró-Maria mais uma vez com vocês e até que enfim, né? Passamos aí da nossa aula de número 200. Fico feliz pela aula de número 200, mas o coração da Pró-Maria já começa a apertar aí de saudade de vocês, meus amores. Pois é, né? Estamos aí chegando a mais um final de ano letivo. Estamos chegando, não chegamos ainda, né? Está pertinho aí, né? Estou sentindo aí o quarto ano chegando aí para esse terceiro ano, né? Começando a sentir aquele apertuzinho, aquela saudade, né? Aquela hora da despedida aí que está chegando, mas vamos aproveitar aí os nossos momentos juntinhos, tá? Hoje a nossa aula de número 201 e o tema da nossa aula, relação entre os seres vivos e os seres não vivos, né? Bom, nossa aula, vocês já sabem, número 201 aí para vocês, áreas de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria aqui com vocês, né? Mais uma vez, juntinho aqui com esse terceiro ano e vamos organizando aí aquele material, né? Caderno, lápis, borracha, a nossa garrafinha ali de água bem pertinho para não ter nem o que levantar. Arruma a postura, né? Localzinho confortável e mais um momento de conhecimento aí que se inicia. Perguntinhas da Pró-Maria. Bom, se o tema da nossa aula aí é seres vivos e seres não vivos, você sabe o que é um ser vivo? O que são esses seres vivos? O que é que eu posso dizer? Não, isso aqui faz tal coisa ser um ser vivo. Eu posso dizer que essa canetinha é um ser vivo? Hum, uma borboleta é um ser vivo? Uma estrela do mar é um ser vivo? O sol. Será que o sol é um ser vivo, gente? O solo. E aí, o que é que é um ser vivo? Bom, um ser vivo e o que seria então um ser não vivo? Né? Se a gente está falando de vivo, 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 será que um ser vivo é um que está vivo e um ser vivo? Um ser não vivo é um que não está vivo ou que não tem vida? Será que é isso? Bom, é possível ver seres vivos e elementos não vivos no mesmo ambiente? Será que eu posso ter seres vivos e seres não vivos no mesmo local? Por exemplo, na cabinha aqui de gravação. Eu sei que eu sou um ser vivo, né? Então, Pró-Maria, que é um ser vivo, ela pode estar aqui com coisas, né? Que são seres não vivos, ou seja, nesse mesmo ambiente aqui. Bom, o que significa dizer que os seres vivos e os elementos não vivos estabelecem relação, vínculo, né? Porque eles podem estar no mesmo ambiente, mas eles conseguem manter uma relação? Então, por exemplo, eu consigo manter uma relação com o ser não vivo? Tipo, com a canetinha aqui, posso, o meu celular é um ser vivo? Não. Então, eu posso sim, né? Manda estabelecer uma relação. Então, diante dessas perguntas, eu chego às seguintes conclusões. Seres vivos são aqueles que possuem vida, né? E seres não vivos são seres inanimados, seres que não possuem vida. Beleza. Seria uma explicação bem rapidinha aqui, bem por cima, assim, para vocês. Bom, é possível ter seres vivos e elementos aí não vivos, né? No mesmo ambiente? Sim. Olha só que ao redor da prós tem o computador, né? Tem a canetinha, a garrafinha de álcool, a cadeira que é para o tal, o microfone que eu estou utilizando, né? E a Pró Maria, ela é o quê? Um ser vivo. Bom, vamos observar aqui, né? Esses ecossistemas. Aí você vai me perguntar assim, Pró Maria, peraí, calma. O que é um ecossistema? O que é um ecossistema, né? E aí a gente tem esses peixinhos aí embaixo, inclusive uma imagem que a gente já utilizou aqui, né? Borboleta, cobra, pássaro, né? A anta ali, folhas, né? Isso, olha quanta coisa que tem aí. Será que ecossistema é a mesma coisa que lá? Mas vamos observar aqui, observa aí essas duas imagens, né? Aí de cima tem os peixinhos, os corais, as algas marinhas, isso. Vamos a mais perguntas. Quais são os seres vivos encontrados nas imagens? E os elementos não vivos, né? O que é que tem aqui de elemento não vivo nessas imagens? O que é que eu posso dizer que é um elemento não vivo? Na de cima, o que é que você considera aí como elemento não vivo? Preste atenção, a gente já vai conversar sobre esse assunto. Então agora vocês podem ir dar as possibilidades de vocês. E na de baixo, o que é que vocês consideram aí, né? Como seres não vivos? Bom, os dois ambientes apresentados são iguais ou diferentes? Os dois ambientes são iguais? Possuem os mesmos tipos de animais? O mesmo tipo de vida? Hum, por quê? Que tal a gente começar a alincar aí, né? As diferenças entre esses dois ecossistemas? Tenho mais perguntas para vocês, né? Quem interfere de forma negativa nos ecossistemas? Quem é que interfere aí de forma negativa? E que inclusive a Pró está sempre conversando aqui com vocês. Olha, vamos pensar nisso aqui. Olha tal coisa. Olha, não pode poluir. Quem é que interfere aí de forma negativa nos ecossistemas? Quem interfere aí na vida dos outros seres vivos? E quais são as consequências? Inclusive a Pró falou aqui com vocês sobre essas consequências, né? Que podem ser o quê? O aquecimento global, a falta de água, não é isso? Olha, a poluição do ar, a diminuição aí da qualidade do nosso ar, que vai trazer aí problemas respiratórios. Então quais são as consequências aí dessas interferências do homem? Inclusive na nossa aula, né? Que a gente estava falando lá sobre água e usina hidrelétrica, a gente falou exatamente sobre isso, né? Que era uma coisa que era construída ali, né? Na natureza, que mudava o curso do rio e que isso trazia o quê? Outras consequências, assim como toda a ação, né? Do homem. Vamos seguindo aqui. Bom, os ecossistemas, eles são importantes para a existência da vida no planeta Terra porque, né? A Pró não disse ainda necessariamente, ele deixou só uma pistazinha aqui bem no ar do que seria aí o ecossistema. Mas aí a Pró, inclusive, quando trouxe aquelas duas imagens, falou, olha, observe aí esses dois ecossistemas, né? Então a gente já sabe o que são o quê? Basicamente lugares aí onde existem o quê? Espécies específicas, né? Então, aquático, né? Um ecossistema aquático é o quê? Olha, tem os peixes, as águas que já são diferentes aí de um terrestre, não é isso? Bom, eles são, né? A gente já sabe que os ecossistemas, eles são importantes porque tem o quê? Essas relações aí, né? Entre os seres vivos, entre as plantas, né? Já falou aqui das plantinhas, entre os animais e entre outros aí seres vivos, né? Mas por que os ecossistemas, eles são aí tão importantes? Porque a Pró vai, inclusive, lembrar, se eu tiro alguma coisa aí do ecossistema, eu vou mudar todo o fluxo e isso aí vai me trazer problemas sérios, né? Bom, a Pró não tinha dito ainda, inclusive disse para vocês que ia falar depois, né? O que é o ecossistema, né? Ecossistema é o nome dado ao conjunto de elementos vivos e não vivos, né? Que encontram-se em determinada região. Então, quando a Pró trouxe lá, né? Aquelas duas imagens, tudo aquilo ali fazia parte do ecossistema, não eram só os seres vivos. Então, se a gente olhar aqui para essa imagem, né? Tudo isso aí vai fazer parte do ecossistema. A água, o sol, as árvores, os animais, as pedras, tudo que está aí, o solo faz parte do ecossistema, tá? E aí a Pró trouxe esse fluxograma aqui para vocês. Em cima a gente tem um ecossistema. O ecossistema, ele é formado de seres vivos e elementos não vivos, né? Esses seres vivos, né? São exemplos, né? A Pró trouxe aqui exemplos e características, né? Bom, o ser humano, um cavalo, um cachorro, o peixe, plantas, são exemplos aí de seres vivos. E aí tem o quê? Tem um ciclo vital, ou seja, nascem, crescem, reproduzem e morrem. A gente vai falar sobre esse ciclo vital daqui a pouco. Eles interagem entre si. Não é o interagir como o ser humano, né? De conversar, nananã, nananã. Cada um vai interagir de uma maneira. Dependem de outros seres vivos, né? E de elementos não vivos. De outros seres vivos, como assim? Né? Olha, uma plantinha, ela depende de outra, né? Depende de outras coisas, né? O ser humano depende de outros seres vivos. Ah, Pró, mas como assim a planta ali, ela vai necessitar de um outro ser vivo? Se ela faz fotossíntese, vem da luz. Tá. Mas, né? Para a reprodução da planta, né? Ela pode precisar de um pássaro, ela pode precisar de uma abelha. E aí, ela não tá precisando aí também de um ser vivo? Precisa, né? Bom, e os elementos não vivos aí que fazem parte do ecossistema? Há, água, solo, rochas, temperatura. Então, tudo isso aí faz parte do ecossistema. Você vai dizer, pró-temperatura, pois é, a temperatura, se ela é alta, baixa, tudo isso aí faz parte do ecossistema e influencia aí diretamente nele, né? Vamos lá. A Pró trouxe um vídeo para vocês aí que vai falar sobre os seres vivos, né? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os seres vivos. Nós vamos entender o que é um ser vivo e o que é um ser não vivo. Além disso, a gente também vai apresentar alguns seres vivos de dois ambientes, o interior de uma casa e um jardim. Você já parou para pensar sobre a diferença entre os seres vivos e os seres não vivos? De uma forma geral, podemos dizer que tudo que compõe a natureza, ou seja, tudo que nos rodeia, são seres. Mas alguns são seres que possuem vida, tais como um animal, e outros são seres que não possuem vida, tais como uma pedra. Claro, meu amigo ou minha amiga, existem diferentes características entre os seres vivos e os seres não vivos. Mas a característica mais marcante é o que chamamos de vida. Enquanto uns têm vida, outros não têm. Mas é apenas isso? Bem, essa é uma característica bem marcante. Mas, de uma forma geral, podemos dizer que os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Além disso, eles também necessitam de alimentos para sobreviverem. Você já parou para pensar em algum animal que consiga sobreviver sem se alimentar? Não existe, certo? Além disso, os seres vivos também precisam respirar e realizar diversas outras atividades. Enquanto que os seres não vivos não precisam fazer nada disso. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar com você é que os seres vivos dependem dos seres não vivos para viverem. Mas como assim? A planta, que é um ser vivo, necessita da água, do sol e do solo para sobreviver. A água, o sol e o solo são seres não vivos, mas ajudam na sobrevivência da planta. Nós, os seres humanos, que somos seres vivos, respiramos ar e bebemos água. Sem o ar e sem a água, que são seres não vivos, não sobreviveríamos. Então, meu amigo ou minha amiga, por mais que diversos seres não sejam vivos, eles ajudam a manter a vida dos seres vivos. Mas, enfim, nessa aula de hoje, nós vamos observar dois ambientes é identificar alguns seres vivos que estão presentes nesses ambientes. O primeiro ambiente que nós vamos observar é o interior da nossa casa. No interior da nossa casa, podemos observar diversos e diversos seres. Alguns deles são seres vivos e outros não. De seres vivos, podemos observar os cães, os gatos, os peixes. Claro, se você tem um aquário com peixes. Ou ainda hamster e iguanas. Eu sei, muita gente não tem iguana, mas algumas pessoas possuem iguanas como animais de estimação. Ah, não podemos esquecer também que muitas pessoas possuem plantas no interior de suas casas. Repare, meu amigo ou minha amiga, que todos esses seres vivos podem conviver com as pessoas. Por isso, eles são chamados de seres vivos domésticos. Todos os seres vivos que podem viver no mesmo meio que os seres humanos são seres vivos domésticos, incluindo os animais e as plantas. Os seres vivos que vivem na natureza sem receber a intervenção do homem em suas vidas são chamados de seres vivos selvagens ou silvestres. Por exemplo, um leão, apesar de ser um ser vivo, não é doméstico, pois ele não costuma viver no mesmo meio que as pessoas. Então, ele faz parte do grupo de seres vivos selvagens. Bem, agora que já conversamos um pouquinho sobre os seres vivos que costumam estar dentro de nossas casas, podemos conversar também sobre os seres vivos que costumam viver nos jardins. Em um jardim, encontramos diversos seres não vivos, tais como pedra e barro, mas também encontramos muitos seres vivos. Por exemplo, podemos encontrar várias plantas diferentes, além de árvores. Também encontramos pássaros, borboletas, joaninhas, aranhas, minhocas e diversos outros seres vivos. Todos esses seres vivos fazem parte de um jardim. Enfim, meu amigo ou minha amiga, conseguiu compreender direitinho a diferença entre os seres vivos e os seres não vivos, e também percebeu quais são os seres vivos que encontramos no interior de uma casa e quais seres vivos são mais encontrados em um jardim. Bem, eu espero que você tenha entendido tudo direitinho e quero aproveitar o momento aqui para deixar aí para você um grande abraço e até a próxima! Ficou fácil agora, né? Mais do que fácil até, depois de tanta explicação, de tantos exemplos aí que ele traz, né? Inclusive, agora a gente vai ficar bem atento e prestando bastante atenção nessa relação aí que os seres vivos têm com os não vivos, né? Inclusive, ele traz uma coisa bem interessante, que é essa questão dos animais domésticos, que existem seres vivos, obviamente, que se correlacionam com outros seres vivos, né? De espécies diferentes, né? Inclusive, aí ele mostra os animais domésticos, e outros como um leão, por exemplo, que se relacionam aí com outros animais de outras espécies, mas é que a relação não é assim tão amistosa e amigável, não. Tá? Vamos continuar aqui. Pronto. Os seres vivos, né? E os seres não vivos compõem, no geral, a natureza. Então, tudo isso aí compõe a natureza e os ecossistemas, né? São formados aí, né? Justamente por tudo isso. E a natureza é formada por ecossistemas. Assim, tudo que nos rodeia é denominado seres, seja uma pedra ou um animal, né? Exigem diferenças entre as características dos seres vivos e dos seres não vivos, como vocês viram lá no vídeo, né? Ele traz bem explicadinho, né? Essa ideia aí, essas características, né? O fator mais marcante e simples é justamente quem? A vida, né? Enquanto uns tem, outros não. Então, se tem vida, ser vivo. Se não tem, obviamente, ser não vivo. Bom, os seres vivos, né? Organizados aí em níveis de classificação, são aqueles que, como a Pró disse pra vocês, eles nascem, né? Crescem, se reproduzem e morrem. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Então, isso aí é característica dos seres vivos. O fato de nascer, morrer. Nascer, morrer faz dele ali um ser vivo, né? Os seres vivos, gente, representam aí uma grande classe de elementos que compõem a natureza e que necessitam dos seres não vivos para viverem. Como, por exemplo, uma planta, né? Que é um ser vivo do reino vegetal. A gente sabe que uma planta é vegetal. Necessita aí de seres não vivos, como, por exemplo, a água, a temperatura, o sol, o solo para se desenvolver. Então, eu não tenho como ter um ser vivo sem um ser não vivo. E aí fica bem claro quando a gente lembra da nossa água, né? Então, imagine só. E a água, ela é indispensável à vida. Olha aqui, que fantástico, né? Uma coisa que não tem vida é indispensável para manter a vida aí de outros seres, tá? Bom, os seres não vivos são aqueles inanimados, né? Ou seja, que simplesmente não possuem vida. Mas que também, gente, fazem parte da natureza, como o ar, ó, o ar que a gente está respirando, a água, o solo e as pedras. Pois é. Bom, existem ainda os objetos, né? Que são criados pela natureza. Então, tem aqueles seres não vivos que estão lá na natureza e os outros que são criados pelo homem. Que também são o quê? São seres não vivos. Inclusive, a Pró, no início da aula, aí, deu alguns exemplos. Mostrou o celular, né? Falou da canetinha dela, o jaleco, né? A roupa que dá para os brincos, né? Computador, brinquedos e outras coisas aí, né? Ao seu redor, aí, eu tenho certeza que existem, né? Vários objetos aí, várias, né? Várias coisas que são o quê? Seres não vivos, né? E aí, mais uma vez, a gente vai enfatizar o quê? Que a água e as pedras são seres não vivos. A água, ela é indispensável para a vida, mas a água, ela é o quê? Um ser não vivo. Bom, veja o quanto é interessante. Os seres vivos, né? Precisam dos seres não vivos. A água não tem vida. Porém, quem mora na água possui vida, como os peixes aí e as plantas aquáticas. Parece aquelas pegadinhas, né? Olha, ser vivo precisa de um ser não vivo para sobreviver. Que fantástico. E aí, exatamente a água que não tem vida é que dá vida. Inclusive, para o peixe que mora na água e as plantinhas aquáticas que moram na água. Do mesmo jeito, gente, a terra, a gente falou da água, né? A terra também, o quê? Ela não possui vida. Mas as plantas necessitam dela, né? E da água para nascer e viver. O ar também não possui vida. Mas homens e animais precisam dele para sobreviver. Bem como da água e da terra. Então, olha só, né? A quantidade aí de coisas aí que a gente vai exemplificando, né? Inclusive, até chegar aí ao homem, tá? O homem precisa do quê? Do ar. O ar não tem vida. E... Imagine só. A gente sem ar. Eu ia passar mal em questão de segundos. Então, são o quê? Os seres não vivos aí que são responsáveis aí por manter a nossa vida, né? Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida. O nascimento, como a Pró falou, que é quando ela começa. E a morte, que é quando ela se encerra. Então, as coisas que são inevitáveis em nossa vida, né? Nasceu, morreu. O período entre o nascimento e a morte vai variar bastante de acordo com a espécie. Diversos outros fatores como a qualidade de vida, né? Então, o ser humano aí, inclusive, vai variar. Algumas pessoas morrem idosas, outras não tanto, né? Morrem aí, acabam falecendo mais jovens. E isso aí vai depender, o quê? De vários fatores. E dentre eles, a qualidade de vida. Como a gente se comporta, né? Se faz atividade física, se alimenta bem, se leva uma vida saudável, né? Mas vamos seguindo aqui. Sim, um outro detalhe, né? Por exemplo, os seres vivos, de modo geral, eles têm aí, né? Não só o homem, né? Que vai ter essa variação de idade. Mas os outros animais também estão. Quanto tempo tem de vida um rato? Quanto tempo tem de vida um elefante, por exemplo? E quanto tempo de vida tem aí uma tartaruga, né? Bom, na ecologia, gente, os ciclos de vida dos seres vivos, de respeito à descrição dos estágios de vida, que é um organismo que passa aí ao longo do tempo, né? Então, o ciclo de vida de cada um vai depender aí dos estágios de vida, né? Os camundongos, né? Os ratos, por exemplo, costumam viver não mais que quatro anos, né? Então, o rato aí, gente, vive quatro anos. Vive pra caramba, né? Pra terrorizar bastante. Os gorilas, geralmente, não ultrapassam os 40. E os seres humanos aí não ultrapassam o quê? Os 120. Geralmente. Isso não quer dizer que a gente não possa encontrar um rato que tenha vivido um pouco mais, um gorila que tenha vivido um pouco mais, ou aí um ser humano que tenha vivido um pouco mais. Os seres vivos se relacionam aí com outros seres vivos. E também, né? Com os componentes não vivos do ambiente, como a Pró falou. E esta relação, gente, ela é muito importante para manter o ciclo de vida aí, né? Dos seres vivos. Porque se a gente tira algum desses elementos, obviamente, esse ciclo de vida aí ele fica o quê? Comprometido. Então, a gente volta pra aquela situação, né? Da cadeia alimentar. Lembra quando a gente estudou lá a cadeia alimentar? Se eu tiro alguma coisa da cadeia alimentar, obviamente, a coisa vai desandar, né? Como se eu tirasse uma peça aí, né? De uma pirâmide. E aí ela vai meio que ficar bambiando e pode até cair, né? Na maioria das vezes cai, viu, gente? Então, imagine só, né? A gente está vendo aí, né? Esse jacaré. Suponho eu que seja um jacaré, um crocodilo, não sei. E aí ele se alimenta de determinado animal. Se eu tiro esse ser vivo do qual ele se alimenta, ele vai começar o quê? A sentir fome. Sentir fome. E a quantidade aí, né? De jacarés vai o quê? Diminuir. Porque eles vão acabar morrendo, né? Mas aí eu vou e te pergunto uma coisa, né? Se eu tiro a água do jacaré, ele vai sobreviver? Também não. E aí começa aquela bola de neve. Eu tiro alguma coisa, aumenta a outra. Se eu tiro um predador, né? Eu vou aumentar. Então, se eu tiro, por exemplo, os jacarés de determinado lugar, eles são caçados e morrem, né? E eles se alimentam, por exemplo, de determinados animais. E aí esse jacaré, né? Não está mais ali. Ele não é mais o predador. E, obviamente, aquele outro animal, ele vai poder o quê? Se reproduzir, se reproduzir, porque ele não tem predador. Entenderam agora? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado nessas relações aí entre os seres vivos, né? Bom, os seres vivos, eles também, né? Se relacionam com o solo de diversas maneiras. Que a PROA, inclusive, trouxe aqui pra vocês a questão da agricultura, né? Várias vezes aqui a gente conversou sobre agricultura. Bom, por exemplo, as plantas, né? As plantas utilizam o solo para se desenvolver, extraindo dela água, né? E sais minerais. Ademais, os animais também utilizam o solo para construir seu abrigo, né? O homem, né? Utiliza o solo de diversas maneiras para produzir alimento, né? Através daí da agricultura. Como abrigo, porque ele constrói casas, né? Como locomoção, como várias coisas, né? O homem utiliza o solo. Lembrando que o solo é o quê? Um ser não vivo. Bom, aí vem aquele nosso tema aqui, né? Já bastante conhecido de vocês. A água. Os seres vivos, eles também se relacionam com a água para saciar a sua sede. Ponto. Mas a gente já viu aqui que a água, ela é importante o quê? Olha, na agricultura, para a produção de energia elétrica, não foi isso? Para a locomoção também, né? A questão aí dos rios. Bom, e a gente usa também para a diversão aí, para o quê? Só aqueles momentos de lazer, para nadar, para estar na praia, para se refrescar, para a nossa higiene, não é isso? Para lavar roupa. que aí a água, ela é indispensável no nosso dia a dia, né? E isso é o ser humano, mas existem outros seres vivos que utilizam a água para se desenvolver, né? Por exemplo, um peixe, ele precisa da água para se desenvolver. Se eu tiro o peixe da água, a gente me explica aí, ele vai sobreviver? Obviamente que não, né? Então, o ser humano, ele precisa da água aí para várias coisas, né? Para saciar sua sede, agricultura, como a Prodice. Mas existem outros que precisam dela, né? Para se desenvolver. Se não tem água, ele não consegue nem manter ali, né? Segundos, né? Segundos até vá. Mas ela não vai conseguir muito tempo de vida, né? Seguindo. As plantas, né? Que é um outro exemplo aí de ser vivo, se relacionam com a luz solar. Com o auxílio dela, né? Eles podem produzir o seu próprio alimento, que é chamado aí de fotossíntese. Isto é, né? Como a Prodice está falando aí, o processo de fotossíntese. A plantinha recebe a luz, né? E transforma aí essa luz em alimento. Inclusive, a Prodice para vocês, olha, é importante, né? Que a plantinha, ela tome o quê? Sol. Inclusive, ela lembrou para vocês aí do feijãozinho, né? Que a gente plantou lá no iniciozinho. E falou com vocês, olha, a gente precisa se preocupar aí, né? Se a gente tem uma plantinha em casa que ela sempre receba aí a luz solar. Porque se ela não recebe a luz solar, ela não produz o alimento dela, ela fica mirradinha e acaba morrendo, né? Bom, os seres vivos, né, gente? Eles se relacionam entre si para se reproduzirem. Então, seres de mesma espécie, eles vão se reproduzir. Também para se protegerem ou se abrigarem. E também para o quê? Para se alimentarem, né? Então, é só a gente pensar não só no ser humano aqui. Porque quando a gente pensa em ser vivo, automaticamente, a gente só pensa no ser humano. Mas os seres vivos, né, eles se relacionam com outros seres vivos. E esse relacionamento aí com os seres vivos podem ser, ser vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes. lá na frente, em outras séries, né, vocês vão descobrir em outros anos escolares, aí vocês vão descobrir que para cada uma dessas relações aí, né, entre espécies diferentes, existe aí um nomezinho, tá? Mas agora o que é importante é que vocês compreendam, né, que existem essas relações, né, de ser vivo de mesma espécie, de ser vivo de espécies diferentes, de ser vivo com quem? Com seres não vivos. Bom, a nossa aula está chegando aqui ao final, tá? E não esqueçam de lavarem sempre as mãos, de utilizarem o álcool em gel e se for necessário, utilizarem aí a máscara. Recebam aí, né, o coração da Pró-Maria, né, um beijo enorme, né, sendo-se todos abraçados e beijados, né, e até a nossa próxima aula. E não esqueçam de observar aí, né, o que está à volta de vocês. Tem mais ser vivo, seres não vivos, e se tiver com dúvida aí na classificação se é vivo ou não, se é um ser vivo ou não, dá um Google, dá uma pesquisada, tá bom? Um cheiro enorme, certo? E até a próxima aula, que está pertinho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto